Bom dia, segundo dia, e hoje a gente vai pra onde? Disney. Pra Disney, com toda essa animação aí? Esse casaco teu é de quem? Do Mickey. Do Mickey? A mãe também, ela tá a rigor. Vamos pra Disney. Ó, chegamos aqui na estação, na verdade, a gente pegou o trem onde tá na linha 6 do metro, onde tava perto do nosso hotel, e aí a gente chega na estação onde a gente pega a linha do RER, do RER. É muito fácil assim, né? Você já tem a indicação assim com o desenho do Mickey do lado da linha onde você precisa pegar pra ir até a Disney, mas na própria placa da estação também já indica que é o parque da Disney. E aí comprou os tickets aqui de novo, né, pra gente pegar esse trem regional aqui. A gente tinha o ticket pra linha interna de metrô de Paris, e agora a gente vai pegar um regional, que é como se ele vai, tipo, pra cidades próximas, né, uma linha diferente. Mas esse aqui, ele diz ali, diz, gente, já tá marcada também. Não tem o Navigol, né? Disney. É esse ali, que compra. Mas na placa ali também diz o trem que pega e tem o desenho do Mickey aí do lado. A estação aqui é maior, provavelmente porque distribui muito pra outras cidades próximas, e tem uma ventania aqui, vocês não tem noção, do frio que tá aqui embaixo. Aqui a gente já tem a Minnie pronta pra ir encontrar a outra Minnie lá no parque. Falta quantos minutos? Zero. Zero agora? Meu Deus. Agora a gente tá voltando pra casa, entendeu? A gente vai até Joinville, Lepon. É o mesmo nome da nossa cidade no Brasil, ó, tirando o Lepon, né? Mas é igualzinho, olha, Joinville. Esse aqui é Joinville, esse aqui é Joinville, esse aqui é Joinville, aquele ali é Joinville. Esse aqui também é Joinville, ele acha que não é, mas é. Chegamos na estação, e uma dica importante, que vale sempre, tá? Em todos os lugares que você for pegar metro. Guardem seus tickets, porque pode ter fiscalização. No caso, tinha na estação lá onde a gente pegou, na saída, e aqui de novo, a gente desceu, e pra sair, a gente precisou mostrar os tickets do trem. Então, guardem sempre. E agora é o quê? Agora é Disneyland. A Andrea tá vendo se consegue ver o horário do trem, mas é muito número, né? É um papel gigante, com muito número pequeno, pra gente não se perder no último. Mas tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Outra coisa que a gente fez, é, chegamos aqui, e já compramos os tickets da volta, pra garantir que no final, na hora de ir embora, a gente não fique numa fila gigante ali. Porque eu fui alertada sobre isso, todo mundo praticamente vai embora no mesmo horário, principalmente o pessoal que fica pra ver os fogos. E aí, forma uma fila enorme ali pra comprar os tickets. Então, a gente já comprou agora, guardamos em segurança, pra depois a gente só entrar na estação. Ó, a estação é aqui, que a gente desce, e aqui já é a entrada pro parque da Disney. A gente passa ali, pela segurança aqui, onde tem a placa da Disney Paris. E aí, aqui dentro, depois que você passa ali, no raio-x e tudo, você tem a entrada pros dois parques. Então, aqui, o rosa é a Disneyland, e lá atrás, o amarelo, é o Disney Studios. E aí, agora aqui, a gente apresenta o ingresso pra entrar. Entramos já na primeira lojinha pra ver. Aqui, o cachecol 26, parzinho de luva, que bonitinho, 20. Esse aqui tem 17. O Bernardo tá precisando de uma luva, porque eu esquecia dele, gente. 12, essa aqui é infantil, 17. Essa aqui é 17, que bonitinho, né? Nossa, olha que lindo isso aqui, da Frozen. Ah, meu Deus, e aí tem a da Minnie, né? A André gostou dessa aqui, ó, do Mickey, 20 euros. É óbvio que, se você deixar pra comprar aqui dentro do parque, vai ser muito mais caro tudo, né? A orelhinha da Minnie aqui tá em torno de 23 euros essa. E aí, tem de 20 também, tem de 17, eu acho. Eu comprei essa daqui, ó, pra Helena, na Primark, paguei 5 euros. Você pode trazer snacks, lanches. A gente passou no supermercado, no Carrefour, compramos banana, compramos umas bolachinhas, compramos sanduíche também, né? Baguetes. E aí a gente trouxe e passa tranquilo lá no Raio-X, tá? É permitida a entrada. O Bernardo tá aqui já fazendo um lanchinho. Ó, aqui dentro também tem um quadro com informações. Então, tem informações, tem o mapa, e aí tem as paradas, os shows, os horários, aonde fica. E aí tem o horário dos dois parques, o Disneyland 968 e o Walt Disney Studios 9619. Mas tem o aplicativo também do parque que você pode baixar, acho que você deve baixar, inclusive, que eu te orientar de onde você estiver. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom A bolinha de sabão A gente tá esperando um pouquinho pra ver se consegue Ir sem o empurro-empurro ali Que é muita gente pra ir embora Mas assim, gente, vale muito a pena Eu não dava nada Sabe, assim, entregaram tudo Maravilhoso, apenas Maravilhoso No jantar de hoje aqui, ó Pedi um filé de dourada Vem ali com cebola, salada Essa maionese aqui é uma maionese de Dijon Que eu peguei pra comer com a batata Que eu vou roubar do André O André pediu um prato de mexilhão E hipa pra acompanhar, né amor Já tô no final Mas tá assim Tá muito bom, o peixe tá bom A salada tá boa e a cebola aqui Tá muito boa, tá temperada com curry Assim, ó, muito bom E o André também adorou o mexilhão, experimentei Também tá excelente, gente Tá tudo ótimo, hein Ó, jantamos aqui no Marguerite Café Fica bem ao lado do Jules É o pointe aqui É o pointe da galera Vocês vão ficar aqui na noite? Não Vão pra casa que vocês são pai de família Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.